E aí nerds, surpresos? Hein caras? Então tá indo um vídeo bônus porque saiu o trailer do Pantera Negra essa semana E eu não podia demorar pra fazer análise mano Então eu vou falar de todos os segredos do trailer do Pantera Negra Isso mesmo Então se você for novo inscreva-se Ative o sininho pra receber a notificação de um vídeo novo E é claro, deixe o seu like Agora sim, bora começar esse vídeo Para o resto do mundo Cara, o trailer começa com o T'Challa conversando com um dos agentes Eu esqueci o nome desse agente Mas ele fala que já viu deuses voarem Uma referência ao Thor Ele fala que já viu armas Armas que nunca imaginaram ser criadas Que é uma referência ao Ultron E ele fala que o T'Challa Tá escondendo alguma coisa dele E todos nós sabemos que ele tá escondendo O soldado infernal E o Wakanda mano Logo em seguida a gente vê O que eu acho que parece ser uma mina de vibranium Aí depois a gente vê uma nave chegando Em Wakanda E Wakanda parece ser bem protegida Assim, escondida do mundo E aí E chega em Wakanda Pelo menos a Wakanda original sim A gente vê uma das líder A líder das Dora Milagre Que são as protetoras do Pantera Negra Do rei Aquela mulher ali que tá do lado do Pantera Negra Cara Pode ser o interesse amoroso do T'Challa no filme Exatamente cara Eu tenho quase certeza disso A gente vê Wakanda Um pouco de Wakanda A gente vê um dos veículos Que pode ser um ônibus Tipo um ônibus de Wakanda Um trem lá em cima Que não precisa de trilhos Mostrando como Wakanda é tecnológica Aí a gente vê as outras Dora Milagre E o Pantera Negra chegando em Wakanda E aí a gente vê as duas Dora As duas principais Dora Milagres do filme E a gente também vê a madraça do Pantera Negra A mãe do T'Challa Aí a gente vê o lugar onde vai ser Meio que o ritual do Pantera Negra É o lugar onde ele vai enfrentar algumas pessoas Alguns reis de outras tribos Pra ver quem vai ser o verdadeiro governante de Wakanda A gente vê que ele tá usando uma pantera Uma máscara de Pantera E o cara que tá enfrentando uma máscara de gorila Fazendo uma referência Ao homem gorila Que se eu não me engano já foi um dos lões do Pantera Negra Essa aí é a meia irmã do Pantera Negra E eles tão se cumprimentando E pelo que eu não me engano Ela é mais inteligente do que o Tony Stark É cara Enfim Ela mostra o novo traje do Pantera Negra Aquele outro traje ali Deve ser o traje que ele começa o filme E que foi o traje que ele usou em Guerra Civil Mas esse novo traje deve ser muito mais tecnológico E muito mais melhor do que o antigo Logo em seguida a gente vê o Pantera Negra se preparando Pra ir fazer uma missão Do que parece ser uns caras tentando invadir Wakanda E essa cena já chegou a ser mostrada um pouco dela No primeiro trailer do Pantera Aí aparece o Kill Monge Que é um dos lões do filme E ele parece que tá na Coreia do Norte E aí ele tá com mais algumas pessoas E pelo que parece Ele vai resgatar o Garra Sônica da prisão Aí a gente vê o T'Challa Que parece ser uma visão Que com certeza é uma visão Que tem um lugar em Wakanda Que você acessa as memórias de Wakanda tudo E o T'Challa deve estar fazendo isso Pra ele conversar com seus pais Pedir o conselho E falar com os outros reis de Wakanda Os outros Panteras Negra Sem contar que é uma referência ao Rei Leão Aí a gente vê o Kill Monge No que parece ser a sala do rei E tá tacando fogo E aí ele faz Parece que ele vai fazer uma aliança Com o Garra Sônica Porque ele precisa dar Garra Sônica Pra conseguir o domínio do rei O Wakanda assim Em troca ele vai dar vibrando Pro Garra Sônica Aí a gente tem uma Um clima meio Star Wars Que isso aí é bem Star Wars E eu acho que o T'Challa Vai perder o domínio do trono E aí ele vai voltar pro Wakanda Pra recuperar o trono E essas naves assim E isso deve ser a hora Que ele tá voltando, mano Uma prova que o T'Challa Provavelmente vai perder O trono É que as drogas da milagem Não estão contra o Kill Monge, mano E ele é um vilão Então a gente vai estar contra ele Ou seja Ele pode ter convencido elas Que o T'Challa Não é um bom rei Ou alguma coisa assim Ou O que eu acredito Ele pode estar ameaçando Wakanda, mano É Essa deve ser a hora que O Pantera Negra Deve estar indo enfrentar O Kill Monge E a gente vê ele Esse traje aí Do Kill Monge Que todo mundo tá chamando De Jaguar Dourado E ele deve estar lutando Com as drogas da milagem E depois dessa luta Ele deve ameaçar Wakanda E ela deve Meio que se unir a eles Pra proteger Wakanda E aí a gente vê Ele tá lutando Com uma droga da milagem Lá atrás Se eu não me engano É a irmã do Pantera Negra, mano E eu tô achando E eu tô achando Que quem vai morrer Nesse filme É a irmã do Pantera Negra Quem sabe, né Pode estar errado Depois a gente vê Uma luta deles No que parece Na mineração de Vibrane Do Pantera Negra E do Jaguar Dourado A gente vê um trem Que não precisa de trilhos E se for ver Parece sim Um lugar de quem minerada O Vibrane, mano Aí a gente vê Uma Dora Milagem E parece que Ela tá fazendo uma missão E tem uma teoria Que Ela tá no cassino E essa vai ser A primeira vez Que eles vão capturar O Garra Sônica Que aí vão deixar eles presos E tal Tem até uma perseguição Só que Eu não tenho certeza Se vai ser Essa perseguição Vai ser na hora Que o Garra Sônica Tentar fugir Na hora que eles vão pegar Ele pela primeira vez Ou vai ser depois Que libertar ele Aí vai ter uma Tudo lá Aí a gente vê ele Abrindo a sua mão E ela Transformando Numa Garra Sônica Que nem ele tem Nas HQs Eu curti pra caramba Ficou bem legal Ele perdeu o braço Porque o Ultron arrancou Lá nos Vingadores 2 Aí a gente vê ele usando Essa garra aí, mano Bem legal Gostei E aí parece que É na Coreia do Norte mesmo Porque eu olho essas letras Se eu não me engano É da Coreia do Norte sim Da Coreia do Sul Não sei, cara Desculpa A gente vê o Pantera Negra Meio que sendo um Homem-Aranha Que é o Homem-Aranha Que faz isso Aí ele destrói a roda do carro E parando o carro E aí eu não consegui ver Se esse é o traje É... Que ele começa o filme O primeiro traje Ou se é o traje novo Se for o traje antigo Vai ser a primeira vez Que eles vão capturar O Garra Sônica E ele ficar preso E vai ter o interrogamento Mas se não for Vai ser depois Mas se for o traje novo Vai ser depois Que ele foi libertado O Garra Sônica Aí vai ter rolar Toda essa perseguição Entendeu? Mais ou menos, cara Esse é o vídeo de hoje, cara Espero que vocês possam ter gostado Se gostou do x-like Se não gostou do x-like E aí, gostaram desse vídeo bônus? É... Pode ser que tenha mais Durante Só se vocês gostarem Bom Espero que vocês possam ter gostado Os trailers não estão dando Muitos spoilers no filme Que assim que é bom Estou muito ansioso Para esse filme Até o próximo vídeo E fui! Tchau